Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, beleza? É, é o seguinte né galera, como vocês viram lá no vídeo anterior, fomos eliminados cara, culpa de que? Culpa de que galera? Por que será que a gente foi eliminado mano? Bom, pra evitar esse tipo de coisa mano, agora eu estou gravando no PC, beleza? Eu vou gravar vários vídeos aqui, porque eu acho que vai ficar bem melhor assim cara, gravar um vídeo atrás do outro no final de semana, porque eu só tenho acesso ao computador aqui no final de semana, durante a semana eu fico com o notebook. É, mas é, por alguns motivos aí bocos. É, e o que aconteceu cara? A gente foi eliminado velho, da Liga de Campeões, por conta de duas, foram duas derrotas? Isso, foram duas derrotas, tivemos aí, ahn, dois empates né? Uma vitória só velho, não, duas vitórias né? Ah, duas vitórias, duas derrotas, dois empates. A gente foi eliminado da Champions League velho, foi culpa de duas coisas velho, culpa do notebook, que eu estava com um delay na hora, não sei porquê, estava com um delay né? Sendo que eu já tinha fechado todos os programas né? Que pesam e, e também pela setinha azul cara, eu sei que o nosso jogador sofre sim a má fase né? Aquela, quando chega aquele momento aqui, fica aquela, aquela setinha verde, a setinha azul e roxa direto né? Então, e isso acabou influenciando ali, a nossa má fase né? E acabou que a gente não conseguiu a nossa classificação. Mas vamos lá então, agora o jogo contra o Irak, o Melo né? É, eu acho que a gente pode levar a Liga sim cara, a gente tá apenas nove pontos atrás da Jax, mas a gente não pode dar, dar bobeira aí né? A gente sempre está ganhando em torcer pro Jax perder. Eu acho, um pouco impossível, não totalmente impossível, senão a gente não vai, senão a gente não estaria acreditando. Mas, eu acho um pouco impossível sim, porque o Ajax é muito difícil de perder né? Então, mas até pra torcer aí pros empates deles, tá bom mesmo. O importante é sempre focar em nós mesmo e, sempre estar ganhando aí. Mas vamos lá agora, partiu. Sabia que a boca aberta fica ali na frente hein? Tá bom, vamos lá, que eu não consigo enxergar. Agora eu tô jogando na tela cheia né? Vai ser melhor pra mim. Demorei demais, mas vai lá o teu iPhone hein? Uh, quase que ele pega ali. Rebote hein? Não! Boa goleiro. Tá lá mano, isso aí. Valeu Vinalden. Tá lá galera, 1x0. O meu aí. E repito cara, jogando na tela cheia é bem melhor. Se eu pudesse gravar sempre aqui mano, mas... Bom, as vezes não dá tempo né? Tô gravando mesmo porque não tem ninguém, quase ninguém em casa né? Então, fica menos de barulheira, fica melhor pra gravar. Mas tá lá. 1x0. Uh, nossa, essa passou perto hein? Hernandes. Beleza galera, saí aí. Pra entrar o Gando. Tô com a fadiga meio alta já né? Então, não tinha como... Continuar. Mas vai ganhar uma partida já, certeza velho. 1x0 aí com o gol no primeiro tempo né? Mas também não esforcei bastante não, pra não... Pra gente tá mais fadiga né? Pra ficar mais fadigado. Mas a vitória que importa cara. Como eu disse, tem que ficar... De olho só em nós. Né? A gente tá fazendo a nossa parte. E torcer pra Jackson também cair velho. Mas tem que olhar mais por nós do que... Pra Jackson né? Já aprendi a lição já velho. O time dos outros não dá certo em nada. Mas tá bom. A vitória que importa. Beleza aí. Fala falar ó. A Jackson perdeu mano. Boa. Primeira jogada da partida aí. Tô com 9 gols. Nessa temporada aí. Pelo menos na liga né? Tô com 9 gols. Na liga dos campeões eu tô com... 2 gols. Mas não vale mais nada porque já fomos eliminados. E na copa eu também tô com 2 gols. Beleza? Evoluçãozinha aí de leve. Isso. Drill e precisão. E... Técnica. Isso aí velho. Tô precisando de técnica. Técnica de drible só velho. Pra ficar o boneco... Meio perfeito né? Ixi. Vamos lá então. Agora a ronda de negociações. Provavelmente algum time vai me chamar. Mas talvez eu não saia agora do PSV. É muito cedo ainda cara. Mas depende né velho. Vamos ver. Ah não. Olha só. Olha só o... O funk... O funk Kratos Cat. Que acompanha o Rumo Estrelato aí. Ele pediu pra ir pro espanhol. A pessoa fosse pro espanhol mano. Acabar com a minha vida mano. Na moral. Com tudo respeito aí mano. Mas... Espanhol agora não é uma boa hora mano. Se fosse lá pro início do Rumo Estrelato ainda né? Quem sabe. Beleza. Estamos em 35º lugar. No ranking de clubes. Ali PSV. Bairro de Maneu tá em primeiro velho. Como assim? Bairro de Maneu que é o melhor do mundo cara. Real Madrid tá em 7º né? Beleza. Tá. Estou entre os melhores marcadores. Estou com ele em 4º lugar. Atrás do Johansson. Bojan e Saimak. Isso aí. Beleza. Vamos lá agora. Partida contra o Final. Outra partida difícil aí. Final tinha um dos times aí né? Que era pra... Que era pra estar concorrendo a liderança do campeonato né? Mas... Vamos lá velho. Partiu. O clima tá bonito mas... Estádio feio né? O campo feio né? Esse campo aí parece que tá morto. A gramada tá morta. Sei lá. Mostra. Por isso que eu até mudei de estádio né? Porque pra quem... Acompanha a Master League aí. Desde o início. Sabe que quando eu jogava com o Cheque 04. Eu comecei aí né? A segunda divisão. E quando eu parti pra primeira divisão cara. Eu saí. Rapido aí. Porque eu vi que tinha como trocar o estádio né? Então... Mudei lá pro genérico da Amazonas mesmo. Que é bem melhor lá. Ah vamos lá velho. Olha esse gramado feio. Sei lá. O que vocês acham? Boa. É isso aí velho. Deixei o meu já. Antes de fazer gol no primeiro tempo mesmo. Porque daqui a pouco eu sei que eu vou sair. Então... Já vou deixando o meu já cara. Bem melhor. É isso aí. 1 a 0 velho. A gente tem certeza que ia fazer gol ali. Porque tinha muita gente na frente. Foi meio que... Desacreditável. Não mais? A gente pegou uma. Tá lá. Acho que fazer mais um aqui ó. Ah... Era pra driblar o goleiro. O cara me empurrou. Tá indo muito rápido também. Tinha nem como. Não cara. É pra descer. Sem querer. Não era pra ele falar. Ou se ele falar isso. Isolou no arquibancado. Remate constrangedor. Olha só. Ah é. Que é isso seu joelho. Ah... Será que atrapalhou o cara? Eu queria cabecear ali. Mas a bola nem foi pra mim. Não. 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 Não toma. Não toma. Vai goleiro. Vai. Boa. Isso aí. A agulha é não tomar gol, velho. Fazendo gol. Vai deixar que eu resolvo. Mas não tome gol, mano. Tô fazendo minha parte. Se eu vou fazer o tempo de vocês. Ah, juiz. Cadê a falta, mano? Ah, os caras vão fazer não, velho. Oh, é isso aí. Deixa o juiz. Ah, não. Não sei se tu tava impedido. Mas tá bom, velho. De um e um a zero vai indo, cara. Ah, já que se ganhou, droga. Com a Reds também não tinha nem como, né? Mas tá bom. Hum, agora vem mais interessantes ofertas aí, né? Liverpool, Sevilha, velho. Ah, aí é mais interessante, hein? Mas ainda prefiro o VSV, cara. Vamos ver aí. No final da temporada, né? A gente sabe aí. Beleza, não fui convocado. Por causa de fadiga, né? Estamos ali em segundo. Conseguimos recuperar. Mas mesmo assim, estamos atrás do Ajax. Com seis pontos de diferença, beleza? Vamos jogar agora contra Roda JC. Espero que o time aí ganhe, né? Roda JC no adversário tão favorável assim, né? No momento, pra cima da gente, mas... Deus é que sabe aí o que vai acontecer, velho. Mais propostas aí. Provavelmente, né? Vamos vir. Vamos vir. Vamos pelar, quer me trazer de volta, né? Mas... Quem sabe um dia. Lá no final do Rumo Estrela, eu vou perguntar pra vocês. Ah, que isso, mano? Porra. Isso aí, ó. Perdei uma porrada JC, mano. Em grande fase, time. Não, grande fase não, mas... Menos de duas vitórias seguidas. Vamos dar um save aqui, né? Vem agora contra o Thrust. Estamos de volta aí pro time titular. É isso aí, vamos lá, velho. Desculpa meu desânimo, galera. Eu tô meio desanimado aí por causa de ontem, né? A derrota lá pro... Os Juventus, cara. A gente foi eliminado. Na moral, que eu nem consegui me despedir de vocês, mano. Tão bolado que eu tava na hora. Ainda mais que sendo a culpa do delay, né? Achei sacanagem o delay ter atrapalhado a gente, cara. Que depois que eu formatei o notebook, eu gravei mais de 10 vídeos. Nenhum fotógrafo dele tava com delay, né? Aí já o... O Master Lato tava, cara. Tipo, não dá pra entender, tá ligado? Eu fiquei muito bolado mesmo. E isso tem me atrapalhado. Não... Se não fosse por isso, sabe mesmo, cara. Até se a gente tivesse perdido na Liga de Campeões... Nem ia ficar tão bolado assim, não, mas... Mas é o que? Às vezes acontece. Vamos lá, cara. Jogo contra o Thrust. O time vai voltar a ser meio boba, né? Porque perdeu. Tá vindo de derrota. O que é isso, rapaz? Igual o laço, hein? Ah, esse negão aí, esse negão é chato, hein? Um lenga. O que é isso? Igual o laço. Curti igual o dedo. Até chamar o cara de burro ali, porque ele não chutou, né? E cruzou. O que é isso que tá fazendo, mano? Era só chutar. Mas tem o meu também, né? O vacio. Segura aí, mano. Um a um. Os caras fazem mais impacto. Só seguir essa regra que tu vai conseguir sempre ganhar. Achei que não consegui fazer também, porque eu dei uma corridinha. E eu ia estudar aqui mesmo. Só que eu dei mais uma corridinha. O cara ali. Se tivesse feito o carrinho, teria conseguido me parar. Mas não consegue, né? Olha só, velho. Achei que ele ia isolar. Não conseguiu bater pro gol ainda. Caraca. Ah, cara, eu dei o carrinho na hora, velho. O acerto foi de pé direito, mas... Mas dava tentado se o cara não tivesse feito o carrinho. Droga, velho. Já dá uma corridinha reta, depois virar. Depois bater pro gol, velho. Que mole que eu dei agora, velho. Que mole. Pedi uma chance incrível, cara. Ah, tá vendo, cara? Sem semblidade de perder, mano. Caraca. Ah, mentira. Esse goleiro aí, mano. Qual foi? Poxa. Aí não, hein? Vai pro gol. Vacilo. Mais um gol do meio da rua, velho. O olho da rua, né? Se não é verdade. Isso é louco, mano. A galera tá pegando uma bola ali, mas de uma maneira muito estranha, muito burra, ao mesmo tempo, velho. Isso é louco. Ah, mas tá lá, velho. Deixa eu ganhar nessa bosta aí. Beleza aí, mano. Mais uma virada aí. Mais dois gols meus, né, velho. Aí sim, mano. Aí sim, moleque. Vamos lá que tem mais jogo pela frente, cara. A Jackson ganhou de novo. Pé que zoa. Incrível que eles sempre ganham com só um gol de diferença, já viu? Igual a gente. Mas tá bom, né, velho. Beleza. O jogo agora é pela Copa da Holanda, velho. Ah, aí sim, mano. Aí sim, velho. Setinha vermelha, galera. Sabe o que significa isso? Nada. Calou, mano. Isso significa muita coisa. Porque vai ser agora, galera. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Sofremos, sofremos, né? É, mas sofremos. Soframos, sofrimos, sofremos. É, sofremos, mesmo. Sofremos. Seis gols, velho. Marcamos dezenove. Hum... É, sabe que o nosso time é sempre... É o time que marca menos, né? Sempre. Beleza, 42 pontos. Duas derrotas só, velho. Beleza. Mas, porém, eles estão com 17, nem empate, né, cara? Isso aqui é ruim. Ah, mas vamos ver. Beleza, agora o jogo aí contra o NEC. Penúltima partida do vídeo aí, né? Que jogamos uma... Duas, três. É, olha. Penúltima partida e vamos terminar ali. Contra o Vitesse, só, né? Só o Vitesse. E vamos lá, velho. Quando terminar... Quando começar a partida eu volto, beleza? Beleza, velho. Partida agora contra o NEC. Imagine. Segunda rodada aí da Copa. Vamos lá, velho. Mentira! Tinha inúmeras opções, cara. Eu fingi ter batido ali. Eu fingi ter colocado pelo Akkad ali, ó. Vá acelerar agora, velho. Cedei hard. Agora entrou na área. Nossa, inúmeras gente... Inúmeras pessoas na frente. Isso é louco, hein? Nossa! Não! Que bosta! Mas segura a xí pra marcar. O jogado sujo agora, velho. Só que eu tava segurando xí e os caras se aproveitaram. Não estamos a ser suficientemente acressivos. Vamos ver, claro. Vamos lá, treinador. Vai pro gol, mano! Ah, esses goleiros, velho. Vai pro gol! Isso! Tá lá, mano. De costas, né, mano? Nossa, gol de cabeça. Tá no meu forte também. Tá lá, mano. 1x0. Meio cagado ali, mas... Foi, mano. Que importe que foi. Nossa! Que isso, mano! Você tá louco? Maluco? Vai lá. Direto pro gol, mano. Direto pro gol! Boa! Tá bom. Hum, se espalma ali. Oh, nasci ali, velho. Vamos lá, agora. Última jogadinha aqui, velho. Saiu Depay e Radovanovic. É, esse jogo quase não teve nenhum melhor momento, cara. Mas o momento mesmo foi o nosso gol. O mais importante, né? Vamos lá. Mais um gol aí, mano. Beleza? E aí, treinador. Você deixou feliz? Haha. Chega de mimimi, mano. Só me colocar nos jogos que é GG pra vocês. O cacetinho é boa, né? Caraca, mas aí sim. Se a tia vermelha, tende a isso mesmo, cara. Não tem jeito, velho. Se a tia vermelha, é pra massacrar. Tá lá, velho. 2x0. Estamos classificados aí pra semifinais. Muito easy, mano. Os dois jogos da Copa aí foram easy. Easy mesmo. Esse teste tá com 4 gols, né? Vamos lá, então. A última partida do vídeo aí. Ai, ai. Bom trabalho. Sabia que podia contar com você. Valeu, mano. Pode contar mais vezes, velho. Beleza, galera? A partida é agora contra o Vitesse. Pra gente finalizar o vídeo aqui. E como sempre, fui escolhido o melhor jogador aí da última partida. E, mano, velho. Será que dá pra buscar a liga, mano? Vamos tentar, né, velho? Não custa nada tentar. Então vamos lá, velho. Partiu, então. Jogou agora contra o Vitesse. A fadiga já tá começando a aumentar, já. Ah, é. Por mais que o campeonato desse seja mais curto, velho. A gente passa sofrimento ainda. Em questão de calendário, né? E tudo jogo grudado um no outro. Mesmo sem tipo de liga, que tão fritando aqui, mano. Isso é louco. Mas vamos lá, velho. Se a gente continuar com a condição física boa, é o que importa, né? Se não, já começa aquela má fase já, que ninguém gosta, né? É isso. Que isso, velho. O cara vai correr o campo inteiro. Só fazer, moleque. Esse carrinho do vacilo, hein? Uou, quase, hein? Guilas. Vamos lá. Cruzou pra mim a sucesso, hein? Ah, quase, sucesso. Uou. Quase, hein? Uou, Kátia, eu não canto, mano. Pois tá pro gol ainda, hein? Mas não ia dar, também. Vai lá. Isso, mano. Gol de cabeça, meu, forte, hein? Ah, é. Vai lá, mano. Mais um gol. Massa. Tá lá, mano. Um a zero contra o Viterce, esse filme chato aí. Vingança agora no Ruma Estrelata, hein? Só esforço entenderão. O Kátia, boa, mano. Olha os trancos e barranco ali, consegui recuperar. Finalmente, o local já marcou o dele, mano. Assistência minha aí. Boa. Olha lá, mano. Base a zero. Olha lá, a gente tem que ir embora. Consegui. A gente não me joga do Levin, cara. Isso é bom. Vai, Lokádia. Muito perto, velho. Meio que o cara meio que tocou, né, velho? Sei lá. Aqui mesmo. Essa pegou fogo na mão do goleiro, hein, velho. Nossa. Vai, pegou, recuperou. Tá bom. O zero tá ótimo, mas o jogo aí não tá bom, né? Os caras. Caraca, hein. É assim que esperar, porque a parada ali achou que o cara ia tocar pra mim. Combinado. Oh, mano, você tá pegando o quadrado e ir pro lado, tá ligado? Meu Deus, velho. Caraca, hein, é isso aí, mano. Sete gols hoje, velho. É louco. Quem é o artilheiro, hein? Hã? Espero que seja eu, né, velho. Tô com maior convicção aqui. Vai que não é eu, tá ligado? Mas tá bom, galera. Tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente já estamos na semana, rumo a esse lado aí, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Porque tô aproveitando o PC, né? Como o Vior disse, eu só gravo aqui no PC final de semana. A Jax ganha de novo. Ai, ai. Difícil, né? Mas vamos tentar ir continuar buscando até o final. Sem desistir, mano. Beleza? Vamos lá, só dá uma olhada aqui pra ver quem é o artilheiro e já dá esse episódio. Beleza? Aí. Quem é o artilheiro, hein? Hã? Não tem nem o Bojan aqui, não. Bojan, Bojan. Johan só parou no décimo segundo gol, né? Eu vou tentar ser o artilheiro da liga também, que vai ser bem da hora, velho. Deixa eu ver aqui, líder em assistências. Eu tenho duas assistências só, eu acho. Eu tenho duas assistências só. Nassi. Nassi. Tá liderando. Mas bom, galera, então é isso aí. Vou ficar no fim aqui. Até amanhã, então. Mais um vídeo de rumo ao estrelato. Beleza? Lembrando que vai ter até a sábada aí. Vai ser uma semana rumo ao estrelato, ok? É, e é isso. Não tem mais nada pra falar. É, só isso. Até isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais.